Eu sou garoto e sou pecado, vindo comigo pra gritar Não pare que eu sou quem faz ser bom Não há nada a perder, seu perigo e seu cheiro Seguro, socorro, socorro Não importa onde ou quando se abre o problema É só me chamar quem faz ser bom Chama, amiga, peça tua amiga, quando precisar é só de ver Eu tô sempre disponível Chama, amiga, peça tua amiga Chama, amiga, peça tua vida A qualquer momento, em qualquer lugar Eu tô sempre pronta pra te ajudar Isso que problema, eu tô num esquema Você pode sempre chamar quem faz ser bom Olha o problema Chama, amiga, peça tua amiga